Agora presta atenção nessa história que eu vou falar pra você agora. Nós já falamos sobre isso no programa uma vez e nós vamos falar de novo. É a segunda vez em quatro meses de programa que nós estamos noticiando um caso como esse. É o segundo peladão de CG. Tá virando moda esse negócio agora. Um homem foi flagrado correndo pelado no centro de Campo Grande pela 14 de julho, no início da manhã de hoje. Olha lá, pega ladrão? Não, pega o peladão. Pega o peladão correndo pela rua, meu Deus do céu. E você viu a mulher ali que estava passando perto e olhou até assustado. O cara correndo pelado, rapaz, no centro de Campo Grande. Ali, no cruzamento 14 de julho com a rua essa de Queiroz, né? Aí uma pessoa que estava passando registrou essa imagem, postou na rede social e o cara correndo peladão. A gente não sabe ainda se a Guarda Civil Metropolitana ou a Polícia Militar, se uma dessas frentes de segurança foram acionadas. acionadas, mas a gente vai trazer mais detalhes pra você aqui. O que foi? Tava o quê, produção? Com calor não justifica correr pelado na rua. Tá louco? Pelado! Olha só que louco! Hã? Se essa moda pega, meu filho do céu. Se bem que lá em São Paulo abriu uma academia que o povo treina pelado. Exato. Tem, tem, tem. Lá em São Paulo tem. Eu fico imaginando assim, cara, a pessoa fazendo um agachamento, por exemplo, pelado. Não, é porque você vai imaginar a cena da pessoa. Você imagina que você está na academia lá, porque assim, na academia você nunca está sozinho, sempre tem alguém, né? Então, às vezes você está no equipamento aqui fazendo exercício, aí tem outro fazendo agachamento bem na tua frente. É o povo meio natural da vida, né? Dá lasqueira. Tá bom, então. Vai, vai. Peladão em Campo Grande.